Abre a sua Bíblia do livro do profeta Amós, capítulo de número 8, glória a Deus, versículo de número 11, uma passagem conhecida dos irmãos, que Deus tem grandes coisas a tratar para o rosto nesta manhã abençoada, nesta manhã de domingo, aqui na cidade, aqui neste país, Alemanha, na cidade, que bate quase, falei certo? Quase, falei certo, falei certo, está acertando, né, irmão? É, não, está acertando, né, devagarinho a gente vai evoluindo, quando conseguir falar o nome da cidade, já está apto a começar a falar do alemão, que benção, né? Isso é maravilhoso, né? Graças a Deus. É pedido a minha esposa, vira para os irmãos ali, a televisão ali, para poder ver melhor, glória a Deus. Livro do profeta Amós, capítulo de número 8, versículo de número 11, apenas o versículo de número 11, amém? Amém, meus irmãos? Vamos ler a palavra do Senhor que diz, eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Versículo 12, se o mundo puder colocar ali para nós, se o mundo puder colocar para nós, irão errantes de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Que bênção, né, meus irmãos? Que bênção nós vemos um Deus, de antes de Ele tratar conosco, Ele nos avisa. E nós vemos aqui que o profeta Amós não foi diferente, porque o povo de Israel, Deus já estava falando com o povo de Israel acerca daquilo que ia vir de vir, se eles não se convertessem, se eles não se reconciliassem com o seu Deus. Mas para nós entendermos, meus irmãos, em que cenário, em que contexto o profeta Amós, ele teve essa inspiração pelo Espírito Santo de escrever, de profetizar, se nos dava no Deus, nós vemos que na época do reino de Dadi, de Saúl, Davi e Salomão, o povo de Israel era apenas um povo, era apenas um reino. Mas quando Salomão, ele morre, e o seu filho, o roboão, ele toma o trono, ele toma o trono não, ele é ascendente ao trono, perceba que chega um determinado momento, que há um racha no reino, aí fica o reino do norte, com dez tribos, cuja capital é São Maria, e fica o reino do sul, com duas tribos, cuja capital é Jerusalém, ou Judá, mas meus irmãos, o povo do reino do norte, cuja capital é São Maria, eles não queriam descer até Jerusalém para adorar, porque o lugar de adoração era Jerusalém, onde estava bem, então o que que eles fizeram? Fizeram dois bezerros de ouro, como aqueles bezerros que foram feitos lá no Egito, fizeram como se fosse um altar, e colocaram um altar em Dan, no extremo norte, e um altar em Petel, na divisa com Israel, na divisa com a tribo de Judá, Jerusalém Jeroboão fez isso para que o povo não descesse para adorar a Deus ali em Jerusalém, porque ele estava com medo que houvesse uma rebelião, e tomasse o trono dele, já que Jeroboão, ele não tinha nenhum parentesco com a realeza, Jeroboão tinha, mas foi providência de Deus, desse reino, ter essa divisão, mas você vai dizer, mas Deus, claro, porque por causa da incredulidade do coração de Jeroboão, Deus permitiu que o reino fosse dividido, então havia meus irmãos, essa situação, que o povo estava, não poderia descer em Jerusalém para adorar, e agora o povo em Samaria, estava virando um povo idólatra, porque eles estavam adorando o bezerro de ouro, e mais, Jeroboão levantou homens, que não pararam a tempo de revir, para poder fazer o culto, nós começamos a ver meus irmãos, o declínio de um reino, o declínio de um povo, o declínio de um povo chamado por Deus, separado por Deus, e agora eles estavam em declínio, tanto moralmente, quanto espiritualmente, mas Deus que não desiste do seu povo, Deus que não desiste dos seus filhos, ele continuou levantando profetas, para poder falar, para poder trazer o povo a alusão acerca daquilo que Deus queria que eles fizesse, veja, e entenda, que o nosso Deus, antes de vir o juízo, antes, como nós aprendemos antes acerca do juízo, antes de vir meus irmãos, vamos até colocar como castigo, mas não é, antes de vir a consequência dos seus atos, a consequência do pecado daquele povo, Deus avisou muitas e muitas vezes, Deus falou para eles, olha, se convertam, olha, se convertam a mim, volte ao primeiro amor, volte a palavra, volte ao seu Deus, mas o povo meus irmãos, estava ignorando a voz de Deus, o povo estava ignorando aquilo que Deus estava falando com eles, o povo estava ignorando o bem que Deus queria para eles, porque além daquela sociedade que eles estavam vivendo, e a nossa sociedade hoje meus irmãos, o ser humano é o mesmo, assim como nós estávamos conversando, eu e o diálogo Paulo ontem, que só muda o cenário, mas as pessoas são as mesmas, com os mesmos sentimentos, com os mesmos desejos, com as mesmas tendências, e aqui o povo, o que o povo queria? O povo queria ser autônomo das suas decisões, queria ser autônomo da sua espiritualidade, mas o homem não tem condição de ser autônomo da sua espiritualidade, o homem não tem, porque até se eu não me engano, o filósofo russo, o Dostoiévski, ele é russo, não é? que escreveu aos irmãos Kamarazov, que escreveu lá, se Deus não existe, tudo é permitido, se Deus não existe, tudo é permitido, mas aqui meus irmãos, nós vemos, Deus abençoe, meu querido, amigo, presbítero, primeira vice-superintendente, não é uma ameixa, pode deixar assim mesmo, que é um bebê álcool mesmo, Deus te abençoe, vejam meus irmãos, que apesar deste cenário, de um homem querer ser autônomo das suas decisões, da sua espiritualidade, o Deus misericordioso continua chamando o povo, mesmo quando o povo não quer ouvir, Deus continua insistindo com o povo, mesmo quando o povo o rejeita, Deus continua chamando o povo, mesmo quando o povo o ignora, Deus continua insistindo com o povo, e nós vemos meus irmãos, que Deus levanta profetas, e também levantou a moça, que nem do reino do norte ele era, ele era de Judá, ele morava na divisa ali, entre Judá e Betel, entre Judá e Betel, onde Judá e Samarim, que é ali meus irmãos, a capital era Samarim, e Israel e Judá, ele era de Becoa, é um homem simples, quem diz que Deus não usa pessoas simples? Deus usa quem ele quer, na hora que ele quer, como ele quer, porque ele é Deus, ele pode tudo, e perceba que ele chama um homem simples, um boeiro, criador de símbolos, ele era um agricultor e um pecuarista, se a gente fosse ser assim, o irmão Rony, que é lá do Pernambuco, não é irmão Rony? Já plantou irmão? Já lava a terra? Já, agora desde então, ele era pecuarista e ele era agricultor, porque ele cuidava dos bois e também lavrava a terra, homem simples do campo, porque o profeta nós vai dizer, eu não sou profeta, e não tenho nenhuma descendência de profeta, ele pode dizer que ele não era profeta, que ele não tinha descendência de profeta, mas quando Deus fala, quando Deus chama, Deus, ele coloca quem ele quer, na hora que ele quer, porque muitas vezes nós achamos assim, Senhor, mas eu não sou nada, eu não tenho capacidade, quem sou eu Senhor? Eu não sou filho de pastor, 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 meu pai me ensinou muitas coisas, e ele falava, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, porque ele falava aquilo que era certo, mas ele fazia o contrário daquilo que ele falava, meu pai foi um alcoólatra durante muitos anos, ele falava, olha, posso ser isso, pode ser aquilo, mas graças a Deus dos meus filhos, eles não estão envolvidos com as mesmas coisas que eu, mas vejam meus irmãos, que ele não era profeta, nem filho de profeta, não tinha nenhuma ligação com os profetas, porque nem na escola de profetas, ele me frequentou, porque nós vemos lá, que havia escola de profetas, quando Elias e Eliseu ali, Elias, quando Eliseu pede com a chada ali que estava ali, construindo uma escola maior de profetas, mas não é como hoje, para profetizar não, é para ensinar o povo, porque o profeta não sofreu, ele ensina o povo, então ali havia escola de profetas, mas pela necessidade meus irmãos, Deus levanta a nós, e é muito interessante que Deus, Ele levanta a nós, como um homem autônomo, não autônomo e além daquilo que Deus queria falar, mas autônomo dos homens, porque você pensa que hoje, a degradação religiosa, é de hoje não, isso já vem muito bem, e os profetas profetizavam, aquilo que os reis queriam ouvir, aquilo que o povo queria ouvir, veja Jeremias, Jeremias começa a profetizar, começa a profetizar, que o povo não deveria fazer aquilo que estava, chama a atenção do povo, e fala, olha vocês vão ser levados para o cativeiro, e vai ficar 70 anos no cativeiro, daí a Ananias, que era um falso profeta, é levantado lá, claro, pelo inimigo, e falou, não se preocupem, vai ser só mais anos, porque ela iria, meus irmãos, muito mais falsos profetas, do que profetas de Deus, mas nós vemos a nós, Deus meus irmãos, com certeza a nós, é um homem piedoso, é um homem cheio de Espírito Santo, é um homem que buscava a presença de Deus, é um homem que buscava agradar a Deus, e Deus vê no coração de a nós, um coração desejoso pela presença de Deus, e Deus levanta a nós, um homem simples, que não tem, vou usar a expressão no Brasil, se os irmãos estiverem, o rabo preso por ninguém, sabe, é isso mesmo, rabo preso por ninguém, conhece essa expressão, meus irmãos? conhece? conhece, conhece o rabo preso por ninguém, não é preso por ninguém, eles vão fazer favor para ninguém, não está preso a favores, é autônomo, porque infelizmente hoje, meus irmãos, o que nós estamos vivendo nos nossos últimos dias, são homens que às vezes existem ministérios e outras situações, que precisam, têm a necessidade de falar aquilo que o povo quer ouvir, aquilo do povo, porque o povo muitas vezes vai para a igreja, para ir receber uma injeção de ânimo, mas essa injeção de ânimo não muda a sua vida, só apenas é um tratamento paliativo, mas não resolve, mas Deus levanta a nós, Deus levanta a nós como o profeta, Deus levanta a nós para chamar a atenção do povo, Deus levanta a nós para fazer a diferença, porque muitos poderiam olhar para nós e dizer, mas quem é você que está profetizando? Você não é ninguém, de onde você veio? Quem é você? Quem é você que está profetizando? Você nunca nem participou da nossa escola? Quem é você? Mas mesmo na nossa pequenez, e mesmo muitos vendo nós como insignificantes, não importa, o importante é o Deus que vê o nosso coração, Ele sabe da nossa intenção e do nosso desejo de fazer a sua vontade, assim foi Amoz, Amoz, esse desejo do coração de Amoz, de chamar o povo ao arrependimento, de sair da sua terra, porque os judeus e os samaritanos, meus irmãos, tinham um certo problema, porque os samaritanos já estavam envolvidos no sincletismo religioso, o quê? A mistura de religião, a mistura do culto, tudo aquilo que era favorável, os samaritanos introduziam dos seus cultos, para agradar a todos, mas nós vemos aqui que, Amoz saiu do seu conforto, e foi até Samaria proclamar o juízo de Deus, porque o capítulo começa, com a visão dos frutos, que aquilo que já estava maduro, o juízo já iria vir, não demoraria, mas mesmo Amoz, Deus falando, usando Amoz para trazer, para falar que o juízo viria, mesmo assim o povo não quebrando o coração, mesmo assim o povo está ignorando aquilo que Deus está falando, mesmo assim o povo, não quer Deus do jeito de Deus, mas quer Deus do seu jeito, e aí nós vemos meus irmãos, que Deus usando Amoz vai dizer, vai haver há dias, que o povo haverá fome e sede, de ouvir a palavra de Deus, de Deus, não as nossas palavras do Senhor, mas de Deus, porque muitos hoje meus irmãos, querem Deus do seu jeito, e quando ali nós não ouvimos já, eu sinto a Deus do meu jeito, é bom, mas não resolve, é bom quando nós seguimos a Deus, e damos abertura para os tradições de Deus, para que nós possamos melhorar, a nossa vida de Deus, é bom, porque a caminhada do ser humano, é algo, paulatino, que vai acontecendo, que vai melhorando, mas mediante a tudo isso, Deus fala com Amoz, olha, haverá fome, se a pessoa, o ser humano não come, não bebe, o que acontece? morre, e essa fome, meus irmãos, ia ser em todos os lados, por isso que nós vemos o povo de Israel, quando Deus dá aquele sonho para José, quando Deus falou que haveria fome, por sete anos deu sonho para o faraó, e depois deu a interpretação para José, e disse que haveria fome, e quando José, ele começa, ele tem a revelação, a administração, de a juntar nos cereiros, por quê? porque haveria fome, ele começou a juntar nos seus cereiros, para que quando houvesse fome, o povo teria subsistência, para se alimentar durante aquele período, ou seja, é a reserva do crente, é a palavra, é a presença, de Deus, e nós vemos meus irmãos, porquê que o povo chegou nesse cenário, e porquê que Deus falou que haveria fome, porquê já faria muitos anos, que o povo estava ignorando a Deus, e quando nós olhamos, coloca para nós o versículo de número 5, por favor, nosso somoplasto, coloca o versículo 4 também, por favor, o versículo 4, ouvi isto, vós que andais o abatimento do necessitado, e destruiu os miseráveis da terra, dizendo, quando passará uma nova para vendermos o grão, e o sábado para abrimos os celeiros, de trigo, dividindo o efa, e aumentando o ciclo, procedendo dolosamente, com balanças enganadoras, além de eles quererem, que eles desejarem, que o dia do culto passasse rápido, para que eles pudessem vender, e engariar cultos, ainda assim, eles estavam enganando o povo, com balanças enganosas, estava usurpando o povo, da corrupção, enganando o povo, para obter lucros, obter vantagens, eles queriam que passasse logo, aquele momento do culto, para continuar a sua vida cotidiana, para ganhar mais, e também, enganar mais o povo, às vezes a gente pensa, nossa, parece, tanta corrupção, tanta coisa que está acontecendo, o que a gente pensa, será que Deus não está vendo? Será que Deus não está vendo, a mediunidade do ser humano, será que Deus não está vendo, o egoísmo do ser humano? Deus vê tudo, e é um tempo para todas as coisas, e aqui chegou um tempo, para o povo de Israel, eles correriam de um lar a outro, um lugar a outro, e não encontrariam profeta, não encontrariam meus irmãos, aquilo que traz, a paz, que é a palavra de Deus, e nós estamos vivendo dias como esse, perceba, quantas pessoas estão buscando, outros subterfúgios, para trazer uma espiritualidade, para si mesmo, porque o homem, ele é espiritual, ele é carnal, o homem precisa da espiritualidade, o homem precisa se relacionar, o seu Espírito precisa se relacionar, precisa se relacionar, por isso que nós vemos todas as pessoas, correndo de um lugar a outro, buscando meus irmãos, uma experiência sobrenatural, algo às vezes no misticismo, entra no satanismo, entra em várias religiões, para poder preencher o vazio, que há na sua alma, porque o ser humano é carente, a sua alma é vazia, se não tiver Deus, a sua alma é vazia, e aqui nós vemos meus irmãos, que hoje a humanidade ela perece, hoje a humanidade está como está, muitas das vezes as pessoas, porquê? Porque eles estão ignorando a Deus, estão ignorando a existência de Deus, estão ignorando um Deus vivo, porque um Deus morto é fácil adorar, mas um Deus vivo que vê, que ouve, que cheira, que apalva, esse faz a diferença, porque Ele não está alheio, os nossos erros, Ele não está alheio, as nossas falhas, Ele não está alheio, os nossos pecados, mas hoje a humanidade, o que a humanidade faz? Vai lá em lugares longínquos, para ter uma experiência, porque lá eu vou ter a experiência, sobrenatural, com fulano de tal, procura meus irmãos, religiões, situações, para poder preencher o vazio, que há na sua alma, porque o rico, Ele pode ter meus irmãos, um bico muito suculento, na sua mesa, mas se Ele não tiver gozo, ou comer aquela comida, não tem graça nenhuma, porque não faz sentido, não faz sentido, sem Deus a nossa vida, não faz sentido, sem a subsistência da Palavra de Deus, na nossa vida, não faz sentido, o ser humano, não tem sentido de subsistência, e de vivência nessa terra, se não tiver Deus, aí alguém pode pensar, mas muitos são ateus, e vivem muito bem, será que vivem mesmo? Porque eu já li sobre o ateismo, estudei um pouco sobre o ateismo, o ateu, ele fala mais de Deus, sobre outra coisa, pode perceber, o ateu, fala muito de Deus, mais do que outra coisa, porquê? Porque ele se esforça, para negar a existência de Deus, ele se esforça, para ignorar a existência de Deus, ele se esforça, meus irmãos, para convencer a si mesmo, que ele não precisa de Deus, o que é isso? Fome, é como aquele doente, que sabe que precisa se alimentar, mas nega, o alimento, porque é o alimento, meus irmãos, há muitos, mas qual é aquele que sustenta? São poucos, porque tem comida que nós comemos agora, daqui a pouco a gente está com fome de novo, tem comida que você se alimenta agora, no fast food, qualquer coisa assim, que tem gosto, tem um gosto bom, tem uma satisfação, mas é alimentar, não alimenta, agora, toda comida preparada, quando é algo preparado, que você vê ali, tem uma substância, tem vitamina para o nosso corpo, que vai nos fazer bem, é diferente, mas do que hoje as pessoas estão buscando? um fast food, algo momentâneo, algo que dá gosto, apenas naquele momento, mas não sustenta, então hoje meus irmãos, muitos, a humanidade está definhando a sua espiritualidade, e cada vez mais o homem está egoísta, o homem não pensa mais no outro, e nós é isso, essa, a gente que aconteceu, com a nós, continua acontecendo nos dias de hoje, continua acontecendo, nunca houve, uma geração, tão ansiosa, como a geração dos nossos dias, nunca houve uma geração, tão depressiva, como a geração dos nossos dias, nunca houve uma geração, tão desgostosa, com a vida, como a geração dos nossos dias, nunca houve, Mas você pode E nós podemos pensar Mas nunca houve ninguém que pudesse medir isso Quando a gente teve alguém que pudesse medir Esse desgosto da humanidade Não vá longe Todos nós temos uma certa idade Perceba você na sua infância Que você se contentava A mulher se contentava com uma boneca de pano Feita em casa E o menino se contentava com um carrinho Feito em casa com um pedaço de madeira Ou pegava um pedaço de madeira Começava a brincar com uma roda E ali era brincadeira E brincava, 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 brincava Brincava e não se sabe de brincar E pegava aquela madeira e se transformava em outro brinquedo E a mulher era a mesma coisa E hoje você tem uma prateleira E caixas e caixas de brinquedo Mas a criança não se satisfaz De brincar com aquele monte de brinquedo Não precisa ir muito longe Não precisa ir ter 200, 300, 500, 2, 3 mil anos atrás Vamos olhar um pouquinho aquilo que já aconteceu A nossa vivência E começa a pensar como está agora Nós vemos crianças com depressão Hoje, se você perde um monte de querido Você não pode chorar Você não pode se lamentar Você não pode, meus irmãos, ter um luto Que já é catalogado como uma depressão Irmãos, tem sentimentos que são normais no seu humano Se você perde um monte de querido Você não tem mais a que chorar mesmo Se perde uma pessoa querida Tem mais a que chorar Mas porquê? Porque hoje, meus irmãos Sua humanidade Está doente Mas não sente que está doente Ignora a sua doença Ignora a sua fome Que é ignorar a sua sede De Deus Mas quando a pessoa deixa de comer E deixa de beber Ela vai morrendo Aos poucos Vai morrendo Aos poucos Porque o fast food Ele alimenta Mas não resolve Não tem nutriente suficiente Para uma subsistência humana Mas hoje Muitos querem Ouvir a palavra de Deus O Espírito Santo está aí Trabalhando em nossos corações Mas sabe o que me choca, meus irmãos? É quando eu vou lá Na Epístola aos Hebreus E vejo Que Exaú Não encontrou O lugar de arrependimento Exaú Não encontrou O lugar Que ele pudesse se arrepender Nós vemos isso No Novo Testamento Exaú Vendeu a sua Primo genitura Para Jacó Mas ele chega E não encontra O lugar de arrependimento Por quê? Porque Deus Ele dá oportunidade Para nós Todos os dias O nosso coração Queime e aquece Por Deus Mas se nós Ignorarmos Se nós não estivermos Desejosos Para essa presença Isso vai se apagando Isso vai minando E nós vamos chegar No tempo Que nós também Vamos ignorar Aquilo que Deus Está falando Aquilo que Deus Está falando Para nós Mas Deus Quando falar para nós Não é para o nosso bem Para a nossa destruição Mas sim Para a nossa melhora Aí nós podemos dizer assim Se na felicidade De Deus É difícil Imagine sem ela Porque a pessoa Pensa Meu Deus Eu vivo muito bem Eu sou feliz Será que é mesmo? Para mim ser feliz Eu preciso ter Uma casa boa Porque quando eu estiver Na minha casa Eu vou aí Vai estar na felicidade Quando consegue A casa boa A casa boa Não satisfaz Por quê? Porque a pessoa Toma a casa melhor Aí hoje É descrito Como um consumismo Desenfreado Eu tenho um carro Quando eu conseguir Aquele carro Lá eu vou encontrar A felicidade Lá eu vou encontrar Aquilo que eu preciso Para me satisfazer E quando eu conseguir O carro Vê que aquilo Já está ultrapassado Precisa de um melhor Ou seja O ser humano Com coisas Nunca está satisfeito Mas o que satisfaz A nossa vida É a Palavra de Deus É a Palavra de Deus Que mesmo As nossas dificuldades Ela está lá Para nos consolar Como nós aprendemos ontem Mesmo quando a gente Está pecando E vacinando Vem o Espírito Santo E Deus Nos ajuda A nos resgatar Dos nossos erros E pecados E nos mostra Aonde nós podemos melhorar Para melhor Servirmos a Deus Mas essa sede Meus irmãos É tão grande Essa fome Meus irmãos É tão notória Que nós vemos As pessoas Desesperadas As pessoas Dando cargo Da sua própria vida Quem nunca teve Vontade de correr Vou beber uma água Você vai pensar Uma coisa Quem não está Vontade de falar Senhor me leva De uma vez Eu não aguento mais isso Quando tem Deus Como Elias Fala Senhor me leva Não Elias O que não é um suicida Elias falou para Deus Me leva Porque eu não aguento mais Eu não sou melhor Do que meus pais Mas muitos Estão se suicidando Porque eu não encontro Sentindo na sua vida Até no Japão Meus irmãos Há um bosque lá Que as pessoas Entram Para se suicidar E no Japão Há um livro Que eu não sei Quantas maneiras Que tem Para a pessoa Cometer o seu suicídio Aqui se jogaram Na frente do trem Em São Paulo Também acontece Onde eu morei Ah agora A linha está Com problema O metrô E o convólio Está com problema Agora Está em velocidade Reduzida É porque alguém Se jogou E sabe por que Eles não falam Para incentivar A nossa Também a fazer Veja Uma humanidade Depressiva Ansiosa E tendenciosa Ao suicídio Porque não tem A palavra de Deus Tem fome e sede E morre espiritualmente E começa a ignorar A Deus E começa a ignorar A existência de Deus E começa a ignorar Que existe o céu E começa a ignorar Que existe o inferno Meus irmãos Praticamente Todas as religiões Dizem Que existe um lugar bom Onde os bons vão Existe um lugar mal Onde os maus vão Até o cardecismo Diz que você vai Reencarnando 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 Uma hora você vira Uma estrela Outra hora Você vira outra coisa Em 1992 Eu acho que até Passou em Portugal Essa novela A viagem Os mais velhos Aí vão lembrar Depois Assistiu a novela Também assisti Eu era criança E a novela Era cardecista Meus irmãos Mostrava Claro De uma forma Que nós não cremos Onde os mortos Têm acesso Ao mundo dos vivos Mas mostrava O inferno E mostrava a opção Então a pessoa Quando ela tem Essa tendência Quando ela está Definiando a sua vida E não crer E ignora O que ela faz? Ela está a cabo Da sua vida Porque ela acha Porque ela acha Que não tem nada Do outro lado Acha que é aqui E acabou Meus irmãos A nossa existência Nessa terra É só o começo E se nós compararmos Com a eternidade Não é nada Não é nada Não é nada Mas hoje Por que As televisões Os meios de comunicação Não divulgam O índice de suicídio Para não chocar Porque vejam Meus irmãos Até os adolescentes Estão dando calma Da sua vida Porque a palavra De Deus Deus está permitindo Essa fome E essa sede Sabe por que? Não é porque Deus é mal não Porque Deus Está sendo ignorado Deus na época De Amós Foi ignorado Deus neste momento Que nós estamos vivendo Nessa terra Está sendo ignorado Nunca meus irmãos Teve uma ascendência Tão grande Acerca meus irmãos Do ateísmo Um jovem Ele começa na igreja Ele vai para a faculdade Sai É ateu Ou começa E de repente Fala Eu vivo do meu jeito Eu acredito em Deus Do meu jeito Eu faço do meu jeito Porque ele quer Ignorar A existência de Deus Quando a amostra Levantou a amostra O povo acreditava Em Deus sim Mas estava ignorando Um Deus todo poderoso E queria servir a Deus Do seu jeito E não do jeito Que Deus queria Que eles servissem Eles queriam servir a Deus Durante o dia Mas na noite Queriam estar nos montes Fazendo culto A rainha dos céus Não queriam ter o trabalho De ir a Jerusalém Mas preferiam ficar Com o bezerro de ouro Porque o bezerro de ouro Não exigia nada Eles apenas A vida que eles quisessem Vender Podiam viver Porque o bezerro de ouro Não podia fazer nada É apenas Um desencargo De consciência Olha Eu estou cultuando Não é adeus Mas eu estou cultuando Alguma coisa Porque Deus Ele está sendo ignorado A palavra de Deus Está sendo ignorada Os dizeres de Deus Estão sempre ignorados E por isso que hoje Meus irmãos As pessoas não tem sabor A sua vida Muitos não tem desejo De viver Não vê sentido A sua existência E muitas das vezes Para poder Findar o seu sofrimento Estão dando Cargo da sua vida Nós vemos Judas Judas Ele traiu Jesus Mas alguns Alguns dizem Que aquilo que Pedro Fez foi pior Do que Judas Mas Pedro Se arrependeu Porque Judas Traiu Jesus E não houve arrependimento Houve remorso Porque ele quis Devolver as moedas E eles disseram Olha Essa moeda A gente não quer Não quer preço De sangue Não Não houve arrependimento Em Judas Houve remorso Porque Jesus Vai dizer Que Judas Ele já roubava As finanças E Judas Era o único Discípulo de Jesus Que não era galileu Era o único Discípulo de Jesus Meus irmãos Que tinha Um certo Instrução acadêmica Porque todos Os discípulos de Jesus Eram galileus E a maioria Era pescador Mateus Era publicano Mas não tinha A mesma instrução De Judas E Jesus Amou Judas Quem sentava Do lado Na ceia Era um amigo E quem senta Do lado De Jesus É Judas Quem recebeu Como bocado Molhado Do mestre Era aquele Que era mais próximo E Jesus Chama Judas Para estar Com ele próximo Antes de Judas Cometer aquilo Que ele cometeu A palavra de Deus Foi dada Uma oportunidade A Judas Mas Judas Ignorou As palavras Do mestre Judas Ignorou Aquilo que Jesus Estava falando A ele Então Meus irmãos Pelo homem Ignorar a Deus Como nós aprendemos O homem Ontem Para o homem Ignorar A palavra A unção Do Espírito Santo Deus irmãos Uma hora O Espírito Santo Que é uma pessoa Deixa de falar Deixa de instruir A pessoa Deixa de sentir E aí a pessoa Está apta Na sua mente E no seu coração A fazer Qualquer coisa Para satisfazer Os seus desejos E aí meus irmãos Nós vemos Que as pessoas Vão de um lugar A outro Para encontrar A palavra de Deus E não é que elas Não encontram não Porque elas Querem contar A sua palavra Eles querem contar Aquilo que satisfaz A sua vida Mas a palavra De Deus Nós só Encontramos A palavra De Deus Nós só Se satisfazemos Com a palavra De Deus Nós só Nos alimentamos Com a palavra De Deus Quando verdadeiramente Nós nos reconhecemos Como pecadores Como pessoas Que precisam De Deus Então Deus Levantou Amós Para falar Para aquela nação Para os israelitas Falar que haveria Fome Que haveria Sede E houve mesmo Porque aquele povo Quer um decreto espiritual Tão grande Que eles perderam A sua identidade Porque quando eles São meus irmãos Levados aos cativos O que que fazia Aquele povo Que levou eles aos cativos Eles se misturavam Com outros Como ou seja Perdia a sua língua Perdia a sua cultura Perdia a sua religião Perdia o seu culto Os bobinãos Tinha uma forma Diferente de levar cativo Mas os assílios não Eles misturavam O povo Para o povo Perder a sua identidade E assim que nós Estamos vivendo hoje Meus irmãos Essa mistura Esse sincretismo Religioso Que as pessoas Peguem a sua identidade Em Deus E começam a ignorar A Deus Deus não é carrasco Deus não é ditador Deus não castiga Ninguém Ele não castiga ninguém Se você fala E a pessoa E a pessoa faz E Deus falou E Deus falou com o povo Não façam isso Mas mesmo assim O povo Ignorou a Deus Só que nessa manhã O Espírito Santo de Deus Está falando Nos nossos corações Não ignoreis O Espírito Não ignoreis Quando Deus fala Com você Quando Deus fala Comigo Não vamos ignorar Aquilo que Deus Tem falado Conosco Porque vai chegar O momento Que vai ter comida Mas não vai nos Aprendecer a comer Não vai nos apetecer A se alimentar E a pessoa Que não se alimenta Ela morre E muitos Hoje Têm morrido Espiritualmente Têm que dar A se convencer Que tem uma vida Boa Mas não tem Porque não Tem paz Não tem paz Pode ser um rico Porque mesmo Os bilionários São aqueles Que mais enchem Os corpos Dos psiquiátricos Dos psicólogos São os que mais Os irmãos Contribuem Para a ascensão Das indústrias farmacêuticas Que vendem Seus remédios Uma pessoa Tem que tomar Remédio para dormir Para acordar Para fazer tudo Não estou dizendo Meus irmãos Que o crente O cristão Não fica doente Não estou dizendo Que o crente O cristão Não passa dificuldade Não estou dizendo Que o crente O cristão Não pode sofrer Uma depressão Uma ansiedade Porque nós estamos Nesse mundo Nós também não estamos Imunes Tudo aquilo que acontece Porque senão Os irmãos Não precisam usar óculos Não é verdade? Então nós Meus irmãos Passamos pelas Mesmas coisas Que o índio passa Mas nós passamos Em paz Com Deus Nós sabemos Que Deus É o nosso subterfúgio O nosso Deus É aquele que nos permite Viver Mas também nos acolhe Mas também nos resgata Mas também nos faz Ter paz E segurança E lê as diversidades As situações da vida Então nesta manhã Saiba Que Deus Ele está conosco Que Deus Ele quer nos alimentar Com a sua palavra Mas que nós Vemos ignorar Aquilo que Deus Está falando conosco Porque Deus Fala nosso coração Porque o sino Mano sempre Uma espiritualidade E muitas das vezes A espiritualidade Que muitas das vezes Ele está vivendo É uma espiritualidade Falsa Que apenas É o alvo ali Que vai Mas não resolve E Deus O que Ele quer de nós É um coração Contrito É um coração Desejoso A viver A sua vontade Amém?